Bom dia gente, prazer estar aqui com vocês, vocês que como eu amam vida selvagem e principalmente a nossa flora e fauna brasileira que isso é maravilhosa, mas eu quero mostrar pra vocês uma planta que é bem comum principalmente aqui no sudeste eu não sei como é no restante do país até se vocês quiserem deixar no comentário aí tá como é que ela se encontra aí na sua região se não tá essa aqui é a ricinus comunis, nós conhecemos ela como mamoeira, mamona, mas deve ter mais nome popular por aí em outros lugares que a gente não sabe, mas eu quero mostrar pra vocês a curiosidade porque é o seguinte, essa planta ela é utilizada para se fazer o óleo de ricino, essa é a fruta dela e essa fruta, a semente dessa fruta que é utilizada para fazer o óleo de ricino, utilizada para tratamento de cabelo etc, tá bom gente, mas o que eu quero mostrar pra vocês, falar pra vocês é sobre o perigo dessa planta, essa planta é uma planta venenosa, a semente dela principalmente é muito venenosa, pra vocês terem uma ideia, cada frutinho desse aqui tem em torno de três sementes, pra se matar um ser humano, você entre nove e dez sementes amassadas, é mais do que o suficiente pra matar um ser humano, então é isso aí um adulto, uma criança vai ser em torno de seis, sete, então tomar cuidado, se tiver essa planta em casa, toma muito cuidado com criança principalmente, viu gente é isso aí, essa informação que eu queria dar pra vocês, vou deixar vocês com a imagem da planta inteira, essa aqui é pequena, mas ela pode ficar maior, aqui eu tenho uma planta maior, ela pode atingir até quatro ou cinco metros de altura, tá bom? um grande abraço pra todo mundo, até a próxima